Olá amigos, olá amigas, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não sei que horário que vocês irão assistir esse vídeo. Nós começamos aí a nossa análise da primeira semana do governo Lula. Então muitos de vocês ficaram ansiosos, será que o Lula será eleito? Lula foi eleito, não foi fácil, mas graças a vocês, graças ao povo brasileiro, em todo o país que se mobilizou, que foram às ruas, que enfrentaram aí o chamado fascismo, autoritarismo, os terroristas e elegeram o Lula. Depois veio o clima de ansiedade, será que o Lula vai conseguir tomar posse? Aí você teve cara feia de generais, você teve aí os acampamentos, você teve aí o terrorismo lá em Brasília, mas o Lula tomou posse. E agora vem a parte mais fácil para alguns e a parte mais difícil para outros, é o governo. E estamos na primeira semana do governo. Os 37 ministros aí sendo empossados, tendo que se deparar com situações de estragos, falta de rituais democráticos, republicanos, então estão encontrando algumas mesas sem computadores, faltam senhas. Então é o momento de tomar conta de uma situação cuja a transição não foi amigável, a transição não foi amigável. Então essa semana o governo Lula está assumindo a direção de um carro que estava perdido, de um carro em alta velocidade, passando por vários buracos e perto de cair a um precipício. Parece exagero, mas não é. Essa é a realidade. Tivemos também sexta-feira a primeira reunião ministerial, onde o Lula disse, entre outras coisas, que os ministros precisam atender bem aí os deputados e deputadas. E eu diria que os ministros, e o Lula disse também em outras palavras, que os ministros precisam atender bem ao povo brasileiro. Então cada ministro e ministra do Lula tem que levar em consideração o macro que o Lula propõe para o país, o atendimento aos deputados e deputadas para garantir a governabilidade e a entrega ao povo brasileiro, porque é a entrega ao povo brasileiro que vai garantir aí a popularidade, a aceitação, o apoio popular que o Lula também precisa para continuar governando. Não são tempos fáceis, mas são em tempos difíceis que é possível formar grandes líderes. Então o Lula fez essa primeira reunião, o mercado deu um certo xilique aí no começo da semana, o dólar subiu, mas ontem o dólar já chegou a baixar, chegou a 5,22, a bolsa já subiu, se você pegar a queda da bolsa de segunda-feira, ela foi totalmente compensada e superou aí na sexta-feira, então o mercado já começa a aceitar a realidade. O mercado começa a ver que sim, o Brasil é um bom local para investir e que não adianta o mercado ficar fazendo chantagem, usando a mídia corporativa para fofocas que isso não vai pegar. Agora, é claro que a reunião de sexta-feira do Lula com seus ministros foi fundamental e é fundamental, porque o governo Lula, ao meu ver, precisa compreender que ele enfrentará uma oposição muito difícil, não é o primeiro governo Lula em 2002, muito pelo contrário, né? É muito próximo do governo Dilma, no sentido de que não elegeu maioria no Congresso e ganhou a eleição com 51%, ou seja, tem 49% de pessoas aí, muitas delas torcendo contra, muitas delas organizando aí manifestações, muitas delas inventando mentiras todos os dias contra o governo Lula. Lula é mentira sobre o PIX, é mentira sobre isso, sobre aquilo, é mentira que as empresas estão deixando o país, é uma mentira mais cabeluda do que a outra, mas encontra-se as pessoas que não gostam do Lula, não gostam do PT, para poder ficar batendo o tambor em relação a isso. Então, tendo uma oposição forte contra o governo Lula, nós não podemos ter ruídos internos, nós não podemos ter oposições internas. Então, é importante que haja divergências, é fundamental que haja divergência ali no governo, mas para que ficar expondo essas divergências publicamente? Para que ficar alimentando a imprensa para ela ficar com intrigas? Então, nesse aspecto, é importante dizer que o Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência, ele precisa combinar com os outros ministros ali da área econômica se vai fazer ou se não vai fazer reforma da Previdência, antes de sair falando aí para a mídia, simples assim. A Simone Tebed tem divergência com o Haddad na linha econômica? O Lula já falou que é importante que haja essas divergências e é preciso dialogar, mas não precisa ficar expondo publicamente isso, ah, porque eu tenho divergência, ah, porque o PT é isso, ah, porque o PT quer tudo, ah, porque não sei o quê. Porque o PT tem 12 dos 37 ministérios. O PT tem 12 dos 37 ministérios. É pouco. A mídia fica falando que o PT é isso, o PT é pouco. O PT ganhou a eleição. Você pega o Zema aqui em Minas Gerais, ele deve ter aí 70% dos ministros, é do partido dele, da cota dele, é gente dele. Você pega as prefeituras aí? 80, 90% é do partido que ganhou a eleição. Aí a mídia fica questionando porque o PT tem 12, 12 de 37. ou seja, não chega a ter 30% dos ministérios do partido que o elegeu. E se você pegar a distribuição de cargos aí depois, o Bolsonaro tinha 12 mil militares lá. A quantidade de petistas não vai chegar nem, 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 não vai chegar a, 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 a um quarto. Mas vocês vão ver que a mídia vai dizer, não, porque o PT tá aparelhando o governo, porque não sei o quê, aí você vai pegar o governo de fato lá, é tudo gente de governos anteriores. Né, tem até bolsonaristas ainda do governo aí que não tiveram, não tiveram a decência de renunciar aos seus cargos. Então, há também um processo e tem que haver de desbolsonarização do governo. O Lula falou que precisa de quadros técnicos, é importante que tenha quadros técnicos, quadros políticos. Agora, quem estiver no governo tem que estar alinhado com a reconstrução do Brasil. bolsonarista, sabotador, gente que não acredita nesse projeto, não tem que estar no governo, não tem que ter cargo de comissão no governo Lula, porque se tornarão sabotadores do governo Lula, como houve muitos sabotadores do governo Dilma. Essa é a realidade. sociedade. O sobre os acampamentos, né, houve desmobilização ontem do acampamento na Raja Gabáglia, aqui em Minas Gerais, e aí é importante dizer que foi a guarda municipal que cumpriu a medida liminar para desobstrução da via pública. Tinha até gato em energia aqui de Minas Gerais, aqui de Belo Horizonte, lá na Raja. A polícia militar do Zema, ó, ficou assistindo. Então, veja, a polícia militar do Zema ficou assistindo, né, do Zema, do Cleitinho, desses lacradores aí de internet, ficou assistindo. Ou seja, Cleitinho, Zema, essa turma, eles passam pano para golpistas, para atos antidemocráticos, para pessoas que querem que as forças armadas saiam nas ruas para oprimir o povo, para implantar ditadura militar no Brasil, como já tivemos há 20 anos anos atrás. Quanto à mobilização aqui, próximo aqui do Barro Preto, ela está totalmente desmobilizada, né, passei por lá ontem, tinha apenas o banheiro químico e a tenda, não tinha barraca, não tinha mais ninguém. Agora, em Lagoa Santa, lá, onde tem lá o Coma Air, onde tem a Força Aérea lá, eles continuam mobilizados. É umas 10 pessoas, mas continuam lá com as bandeirinhas do Brasil, mas não tem via nenhuma obstruída. Eles estão num canto assim e mostrando a bandeira. O que é triste, né, a manifestação, o direito que as pessoas têm, manifestar, o direito de opinar, o direito de expressão. Agora, o que é triste é você usar esse direito que você tem para ir contra o direito que as pessoas têm, ou seja, para querer que o exército haja, para querer que haja uma ditadura. Isso é inaceitável, isso é um paradoxo, isso não pode ser aceito numa democracia. A democracia não pode admitir que haja conspiração contra a própria democracia. Lá, na Grécia Antiga, na Grécia Antiga, houve essas conspirações em Atenas, e elas foram enfrentadas pela democracia. A democracia ateniense viveu também essa situação que precisa ser enfrentada, porque se não é enfrentada, o que vai morrer não é o partido X ou partido Y, não é o político A ou político B, é a democracia, que é, pela representatividade, com todas as suas fragilidades, o poder do povo. O poder do povo votar a cada dois anos, o poder do povo opinar, o poder que você tem de escrever um artigo, de emitir a sua opinião. Esse poder não existe em ditaduras, sejam elas sejam elas capitalistas, sejam elas nazistas, sejam elas de que isto for. Não tem. Então, a nossa prosa de hoje, aqui no Brotar da Semente, é essa. Peço a vocês que continuem se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando seu like, deixando seu comentário. Agradeço imensamente aos nossos 2.442 inscritos e inscritas. E continuemos aí acompanhando esse primeiro mês do governo Lula e apontando aí os caminhos que devemos seguir nessa reconstrução democrática, republicana, da democracia e reconstrução dos pilares sociais do Brasil. Grande abraço, bom dia, bom sábado, não sei que dia que vocês vão assistir isso aqui. Boa semana a todos e todas. Valeu, Brasil! Obrigado.